Teras no propriedade, se analisa e a possibilidade a ter entregue a Rai Fleisha Movisi para o investidor Timor Plaza. Diretor-geral Teras no propriedade, Rodrigo Mendonça, confirma que disputará a Rai Fleisha, que se cidadão balão nebejá-lo-rela reclamação, se ela considera que se refere o tempo português do Ukuan abandonado na titularidade. Também, a equipa continua a ralar o processo de levantamento, atribui a Rai Fleisha Movisi para o investidor Timor Plaza ao investimento ou de selo arrendamento para o Estado. A gente foi um ralo levantamento e identificado, e a Fati Naba, e a comunidade do Ukuan, que ela já referiu a Rai Fleisha Movisi para o investidor, e nós partilhamos realizando o ato de compra e venda. Só que, a gente é diretor-geral, confirma o diretor do município, a autoridade local, que a compra e venda não é o que acontece, porque a gente tem que ter recebido por cada vez. Também, a compra e venda é normal, acontece, tem que ter referência para documentos legais. Mas, geralmente, documentos portugueses lá, documentos indoneses lá, a autoridade local de Sira, mostre-lhe o conhecimento, mas, a gente declara pessoal, que não tem transferência para lá, mas, também, a direção mantém a falta de impugnção, que a compra e venda, lá, livros e terras de propriedade, e, a gente, a considera. Agora, se a gente não coopera, então, a gente, eles não vão, 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 pronto, não é, é um problema, isso é o que vai resolver, mas, sempre, a gente reclama, mas, entre esses investimentos, mas, sempre, a gente fala, que, não é, também, a gente, não tem documentos legais, e documentos legais, e, na turno procedimento, na turno mecanismo, nós, não temos que ter recebido por aqui. Antes, a cidade de Sira-NB declara que não der naim barai, apresenta uma reclamação para o Ministério da Justiça, onde o russo atua para o processo de levantamento, barra e refere. Entretanto, investimento no NBCE-A-Lau-Russe Empresas Ape Construction e na Rectares Sanulores em Sianê, Macanesan, Hotelaria, Golf, Nó, Selotan. Rony Silva, Alenha Lai, RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social SiraCelec.